Gente, nesse vídeozinho aqui, bem rapidinho, tá bom? Vou dar o meu depoimento, tá bom? Depois de ter usado por 3 meses, tá bom? O suplemento natural Dona Detox, beleza? Se você entrou aqui nesse vídeo, bem provavelmente você tá em busca, né? Mais informações sobre esse tratamento aí, sobre esse produto, e sim, gente, realmente funciona, tá bom? Eu sou uma prova viva disso, tá bom? Consegui perder 12 quilos em 3 meses, beleza? Fazer um tratamento certinho ali todos os dias, tá bom, gente? Vou te explicar também nesse vídeo aqui a forma certa de você usar, tá? O que acontece? Basicamente, eu sempre fui acima do peso, tá bom? Aqui na família, a gente sempre, né? Família de gordinho mesmo. E assim, eu sempre ficava aqui na internet em busca, né? Daquelas dietas, né? Aquela internet tem várias dietas, é dieta do ovo, dieta da não sei do que. Acontece, até dá, né? Se você focar ali, dá pra você perder um peso ali, Mas você fica naquele famoso efeito sanfona, você vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu sou uma pessoa que sempre frequentou a academia, tá? Sempre fiz uma aeróbica ali. Mas, assim, não todos os dias da semana, mas sempre frequentei, mesmo assim, tinha dificuldade em perder peso, beleza? Então, basicamente, o que acontece? Aqui no grupo do WhatsApp, né? Da família aqui, basicamente. Eu vi uma prima lá, uma prima que é, assim, não vou falar gordinha, né? Mas sim, acima do peso. E ela falou que tava tendo resultado com dona detox, né? Eu falei, então, beleza. É, vou fazer o teste também. O que eu fiz? Fui lá pro Mercado Livre, né? Que eu tenho o costume de comprar lá. E comprei o famoso dona detox lá, tá bom, gente? Paguei trezentão. Perdi trezentão. Trezentão jogado fora. Tá bom? Fui lá, comprei, né? E não tive resultado nenhum, tá bom? Não perdi nenhum quilo, nada. A mesma coisa que eu tenho tomado, nada. Tá bom? Então, já vai o primeiro recado aqui, ó. Só compra do site oficial, tá bom? Não compre em OLX, Mercado Livre, Shopee da Vida. Vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado também. O link do site oficial pra você não cair em golpe, tá bom? Só depois que eu adquirir um site oficial, eu consegui fazer o tratamento de três meses, tá bom? E consegui perder 12 quilos em três meses, tá bom? Aqui é um suplemento natural. Pode ser que você ganhe... Pode ser que você perca mais peso. Pode ser que você perca menos peso também. Tá bom? Eu vou te explicar a forma certinha de você usar aqui, tá bom? Então, antes que você cair em golpe, eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo, o link do site oficial, tá bom, gente? Pra você não comprar em Mercado Livre, OLX e perder seu dinheiro. Basicamente, por que ele funciona? Basicamente, ele cria... Primeiro que ele tira sua saciedade, tá? Geralmente, a galera que come muito, muitas vezes é por causa de ansiedade. Então, ele meio que combate a sua ansiedade. Você tende a comer menos, se for por questão de ansiedade. E também, ele cria como se fosse uma pasta gelatinosa dentro do seu estômago que faz com que você não absorva tanto os açúcares e gorduras da alimentação. Então, basicamente, faz com que você elimine esse açúcar, essa gordura, pelas fezes, tá bom? E pela urina, tá bom, gente? Isso faz com que você perca peso de forma saudável, sem agredir o seu... De forma saudável, com saúde, sem agredir o seu organismo, beleza? Esse é o diferencial do Dona Detox, tá bom? Não só dele, mas de vários emagrecedores de qualidade que existem no mercado. Dão dessas farinhas que o pessoal vende no mercado do livro, LX da vida, tá? Como usar? Basicamente, você vai ter que usar os sete primeiros dias. E são formações da página oficial do fabricante, tá bom, gente? Que eu vou deixar aqui embaixo. Depois você dá uma olhadinha na página lá, pra você ver realmente como funciona. Nos primeiros sete dias, você tem que usar uma cápsula por dia, beleza? Nos primeiros sete dias, ou seja, na primeira semana. Na segunda semana, ou seja, do oitavo dia em diante, você tem que usar duas cápsulas ao dia. Ou seja, o manso do almoço e o manso da Jana. Tá bom, o costume vazio, já tá de bom tamanho, beleza? Pessoas com diabetes também. Outra informação que a galera... Eu queria ter essas informações quando eu comecei o tratamento. Aqui no YouTube não tinha ninguém falando sobre. Pessoas, por exemplo, que têm diabetes, colesterol, essas doenças assim. Pode tomar? Pode, porque ele é 100% natural. Ele não vai interferir em absolutamente nada. Ele não é um remédio, uma droga que você compra na drogaria. Ele é um suplemento natural. Tá bom, então assim, se você tem diabetes, colesterol, essas coisas, não tem nada a ver. 100% natural, sem contraindicações e o mais importante. Se você adquirir o site oficial, ele é aprovado pela Anvisa, tá bom? Gente, uma empresa séria que tem CNPJ. Esses que você compra no Mercado Livro LX, não tem nada de aprovação da Anvisa lá. É tudo plágio. Então, eles falsificam meio que a aprovação da Anvisa ali pra te enganar, tá bom? Por quanto tempo devo usar? No mínimo, 3 meses, tá bom? Fiz o tratamento durante 3 meses. É assim, você vai de pessoa pra pessoa. A gente que usa 6 meses. Só que assim, durante 1 mês, durante 1 mês não vai ter resultado algum, tá bom? Você pode ter... Você pode desinchar, perder algum peso ali. Mas se você parar o tratamento com 1 mês, vai voltar novamente a ganhar peso. Você vai ficar no efeito sanfona. Então, basicamente, você precisa acostumar o seu organismo a perder essa gordura aí de forma natural. Você vai precisar de pelo menos 3 meses, tá bom? Uma coisa interessante também, os resultados regrírem, ou seja, a pessoa que faz tratamento pra emagrecimento sempre tem muito medo de ficar no efeito sanfona. Será que vai? Será que vai ganhar peso depois novamente? No meu caso, eu consegui manter a plenca dos 12 quilos normalmente. Bom, porque eu tenho uma alimentação agora mais balanceada e eu faço academia aeróbico, beleza? Então, assim, se você conseguir manter a alimentação mais tranquila, você vai conseguir sim manter o seu peso depois do tratamento, tá bom? Mas é aquele negócio, se você começar a exagerar novamente, né? Muita bebida alcoólica, muita alimentação errada, pode acontecer de você ganhar peso de novo, obviamente, certo? Porque não é uma bariátrica, né? Não vai tirar a metade do seu estômago. Mas ajuda muito, tá bom, gente? Então, assim, basicamente, esse foi um dos meus crescedores que eu testei, que eu usei e testei, gostei bastante, tá bom? Se você adquire o processo artificial, se eu lembrar, vou deixar aqui embaixo depois para você dar uma olhadinha lá. Lá tem outras informações também, não posso ficar falando aqui. O vídeo está ficando longo. É questão de quanto tempo entrega. Geralmente, estou aqui no Goiás e demorou 7 dias. Pode demorar até 10 dias, tá bom? E outras informações, você pode dar uma olhadinha lá também, tá bom? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Depois eu volto aqui e a gente faça outro vídeo explicando outras coisas aí também, beleza? Ficando por aqui, sucesso aí no seu tratamento, que você consiga também ter resultado aí nessa jornada, beleza? Obrigado pela sua atenção e tchau, até o próximo vídeo.